Recife Sabor 2011, a melhor gastronomia do mundo nos melhores restaurantes da cidade. Pinch na Telha, Sushi Ochi, Ilha da Costa 1, Sushi Mi, Eki, Via Ápia Aflitos, Viela Bistrô. Recife Sabor e Arte, de 15 a 30 de setembro, nestes e nos melhores restaurantes da cidade. Realização Abrazel. Realização Abrazel.